Olá, bom dia pra você. O Boletim Tempo Manhã desta quinta-feira já começou. Uma tentativa de assalto entre a rua 10 de julho e a avenida Joaquim Nabuco no centro da capital causou pânico a alunos de duas unidades de uma universidade particular. O repórter Juscelio Paiva traz os detalhes. Bom dia. Tudo começou depois de uma tentativa de assalto na frente desta unidade de uma faculdade particular aqui no centro da capital. De acordo com informações repassadas pela polícia militar, um casal tentou assaltar uma motocicleta e objetos de um cabo do Exército Brasileiro quando a vítima teria reagido. Neste momento, os universitários que estavam aqui na frente da unidade no horário de intervalo foram pra cima do casal e iniciaram ali uma agressão. Foi no momento em que os outros estudantes ficaram com medo e correram para dentro de duas unidades. A unidade 6, que é esta aqui da frente, e outra unidade que fica na avenida Joaquim Nabuco e causou aí um grande alvoroço, como mostram imagens feitas pelos próprios universitários dentro das salas. Algumas pessoas chegaram a desmanhar e precisaram ser socorridas pelo SAMU e foram levadas para hospitais aqui da capital. Durante a ação, os policiais militares da 24ª SICOM prenderam um homem de 20 anos identificado como Addison da Silva e apreenderam uma adolescente de 16 anos. O casal foi levado até o 1º Distrito Integrado de Polícia, onde prestaram esclarecimento sobre o fato. O jovem de 20 anos foi autuado em flagrante pelo crime de roubo tentado e a adolescente foi levada até a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Ontem mesmo, a faculdade divulgou um comunicado informando que tratava-se de um assalto na frente da unidade de ensino e que tranquilizasse tanto os pais quanto os universitários, pois nada ocorreu dentro da faculdade. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Gisélio. Moradores do São Jorge, na Zona Oeste de Manaus, foram surpreendidos com um jacaré a sul de aproximadamente 4 metros em uma área próxima a um igarapé na rua Humberto de Campos. Mais de 10 pessoas capturaram o animal e o amarraram até a chegada do policiamento ambiental. Segundo os moradores, o jacaré só foi descoberto porque estava se alimentando da criação de galinhas. Ele estava ferido por um arpão e foi levado até o Centro de Instrução de Guerra na Selva, SIGS, onde recebeu atendimento veterinário. E em seguida, a sede do Ibama, no Distrito Industrial, zona sul da cidade. E nessa quarta-feira, a Polícia Civil apreendeu cerca de 25 mil reais. O dinheiro estava na casa de uma idosa, tia de um traficante, na Compensa, Zona Oeste de Manaus. Pois é, a Polícia Civil apreendeu quase 25 mil reais na tarde dessa quarta-feira. O dinheiro estava escondido na casa de uma idosa de 75 anos, no bairro da Compensa, Zona Oeste de Manaus. Segundo a polícia, o dinheiro pertencia ao tráfico de drogas. E a dona da casa é tia de um traficante apontado como um dos líderes de uma facção criminosa aqui da capital. Além disso, o local funcionava também como uma espécie de banco para os traficantes da área. A dona da casa foi encaminhada ao 19º Distrito Integrado de Polícia e vai responder em liberdade pelo crime de associação ao tráfico. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Alisson. E na tarde dessa quarta-feira, a Universidade Estadual do Amazonas apresentou projetos para empresas do Polo Industrial de Manaus. A ideia é ajudar no crescimento dos empresários e atrair investimentos para a UEA. Mais do que passar por uma universidade, os alunos querem deixar um legado. Nós saímos, deixamos a nossa marca e outros alunos acabam seguindo esses mesmos passos e desenvolvendo e melhorando os nossos trabalhos. 140 projetos para empresas estão catalogados. Pelo menos 30 deles foram apresentados neste evento. O encontro entre alunos, professores e empresários foi neste bar, restaurante na zona centro-sul aqui da cidade. Foi uma espécie de reunião de negócios. Este empresário é holandês. Tem várias empresas no Polo Industrial de Manaus. Ele diz que se algum projeto for viável, será implantado em um dos empreendimentos. Qualquer bom plano de negócio acha os investidores atrás dele ou dela. Eu também faço parte dos grupos que fazem assim. Para o surgimento de novas ideias, sobra inspiração. Microsoft, Dell, o próprio Facebook foram empresas que surgiram em ambiente acadêmico e trouxeram mais que soluções. Foram além, inovaram. É basicamente isso que a UEA se propõe a fazer. Um dos projetos que a gente está desenvolvendo nesse nosso laboratório é você ter uma loja e você ter uma vitrine lá com diversos produtos. Olhando a expressão facial do cliente, a gente vai trabalhar para determinar se aquele cliente se mostra satisfeito, se mostra aborrecido, se o produto está caro. É a necessidade do mercado em foco e a relação entre empresários e universidades cada vez mais próxima. Com um momento financeiro complicado enfrentado pela UEA, o catálogo de projetos surge como um atrativo para investidores. Mas o objetivo de começar a apresentar esse portfólio é de buscar novas oportunidades de negócios, novas oportunidades de produção de conhecimento e de geração de riqueza. Esse é o papel da universidade. A intenção é continuar em busca de novas ideias, mercados e valorizar o trabalho acadêmico para desenvolver ainda mais a região. O nascimento de trigêmeos é raro no Brasil. Na tarde dessa quarta-feira, uma mãe deu à luz a três meninos da maternidade Dona Lindu, na zona centro-sul de Manaus. É a segunda gestação dela e ela já engravidou de gêmeos também, em outra vez. Um verdadeiro batalhão. A Força-Tarefa contou com mais de 15 profissionais de saúde, todos preparados para a realização do parto que virou sensação na maternidade Dona Lindu. Jana Barbosa Salles, 31 anos, estava internada na maternidade há 13 dias. Foi encaminhada para a unidade com dores abdominais e falta de ar. Nesta quarta-feira, as dores aumentaram e apesar dela estar com apenas sete meses e meio de gestação, o parto cesariano foi o recomendável. Antes de dar à luz, muita ansiedade. Ah, eu estou muito ansiosa e feliz também porque não vi a hora de tê-los comigo. Eu não estou mais aguentando, está muito desconfortável e eu estou muito feliz. E olha, a primeira gravidez dela foi de gêmeos. Mas os dois bebês estavam em placentas diferentes e, por isso, um deles não resistiu. Nasceu apenas o João, que hoje está com um ano e sete meses. A Jana tem história de gravidez gemelar na família. A avó e a tia dela também deram à luz a duas crianças. E na maternidade Dona Lindu, o pai dos três gêmeos acompanhou tudo de perto. Eu estou ansioso, eu quero vê-los. Eu quero estar em casa com eles, com ela, com toda a família reunida. Tudo pronto. É hora da cirurgia. Não demorou nem 20 minutos e o primeiro bebê nasceu. Joaquim veio ao mundo pesando 1,964, com 44 centímetros. Em seguida, chegou José, com 2,40 quilos, medindo 43 centímetros. E, por último, foi a vez de Jorge, pesando 1,660 quilos e 40 centímetros de comprimento. O parto foi um sucesso. Foi uma cirurgia que transcurriu tudo dentro da normalidade, sem nenhuma intercorrência. Os bebês nasceram saudáveis. Apenas Joaquim e Jorge ainda devem ficar na UTI para ganhar peso e, logo em seguida, vão para casa com a mãe. Os três estão estáveis, não teve nenhuma intercorrência grave. Alívio para Moisés, que comemorou o nascimento dos filhos. Bem, eu estou bem mais tranquilo. Já peguei ali os braços, já tinha umas fotos, estão todos com saúde. E é isso. A ansiedade passou. Esse é apenas o segundo nascimento de trigêmeos realizado na maternidade Dona Lidu. É um caso raro. Acontece em apenas uma em cada 8 mil gestações. Os pais já compraram praticamente todo o enxoval dos bebês, mas ainda precisam de ajuda para comprar fraldas. Quem puder colaborar com a doação pode entrar em contato pelo telefone 99211 2632. A gente torce mesmo é para que os três cresçam com muita saúde. E ela vai cuidar de cinco homens em casa agora, né? E o marido. O Boletim em Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouquinho, às 10h50, no programa agora. A gente se vê já já. A gente se vê já.